Senhor presidente, meu caro amigo deputado João Matos, ao cumprimentá-lo, estendo os cumprimentos a todos os demais componentes da mesa, nossos colegas parlamentares presentes e a todos os demais convidados. Na qualidade de vice-líder do PMDB aqui na Câmara dos Deputados, tenho a honra de saudar, em nome do meu partido, representando o líder do PMDB, Henrique Eduardo Alves, as famílias aqui presentes, em especial os pais e crianças que vivenciaram um dos atos mais belos e dignificantes da humanidade, que é a adoção. Estamos felizes e honrados por participar desta sessão solene, que nos permite refletir com todos os presentes sobre o caminho que as famílias envolvidas com a adoção estão a percorrer e sob o seu contributo para alcançar-se o progresso social neste país. A persistência de numerosas injustiças que afligem o universo, com as suas consequências devastadoras e dramáticas, torna cada vez mais insuportável a ideia de uma sociedade que ainda não é capaz de superar os seus problemas e suas divergências, através do esforço coletivo, da distribuição econômica de direitos e de riquezas. Entre todas as injustiças que martirizam milhões de pessoas, reduzindo-lhes as condições humanas e criando uma legião de miseráveis, as injustiças em relação às crianças são as piores. É claro, nobres convidados, que nos indignamos contra qualquer injustiça, mas devemos ficar especialmente atentos àquelas que atingem menores de idade. Entre tantas de elevado grau de iniquidade, o abandono através seja uma das mais perniciosas e dramáticas manifestações. Do abandono decorre a frustração dos direitos fundamentais da criança, que dizem respeito à proteção da vida e que pode sinalizar o início do processo da marginalização. É relevante, por isso, sublinhar, ao fecharmos os olhos para esta questão, estamos comprometendo radicalmente o nosso futuro como sociedade. E o desenvolvimento de cada criança processa-se em respostas às influências ambientais e a quem estiver expostas. Sua capacidade emocional, intelectual e moral floresce dentro dos seus relacionamentos. Em família, por exemplo, justamente quem determina as suas reações sociais. Nenhuma criança deve ser entendida sem se levar em conta as influências de seus pais, de sua família. Nenhuma criança terá um futuro seguro se não estiver devidamente amparada. Se não possuir uma família e se não viver em um lar bem estruturado, definitivamente toda criança possui o direito de um lar, toda criança ou convívio de uma família. Um Estado que desrespeita a família está ensejando sua própria desestabilização. Por isso, a família deve ser a nossa grande prioridade. Sem uma família respeitada e estável, não existirá um organismo social sadio. Sem ela, não poderá haver uma pátria verdadeiramente constituída. A humanidade necessita despertar para o papel principal e preponderante da família na renovação dos homens e no avanço da civilização. Adotar crianças sentindo-se e tratando-se como verdadeiros filhos significa reconhecer as relações entre e entre eles não se demissionam somente pelos parâmetros genéticos. Há uma outra forma de gerar, de dar origem, de propiciar, que vem através do acolhimento, da atenção, da dedicação. A relação que daí emerge a tão íntima e duradoura que, de maneira alguma, é inferior que se confunda o domínio biológico. Nessa ótica, a adoção, mais que um instrumento, representa um direito da criança ao acolhimento familiar, com a mesma importância do direito fundamental à proteção à vida. Senhor presidente, meu caro amigo João Matos, a adoção é um concreto caminho de amor. Famílias como as que estão aqui podem confirmar que essa é uma via possível e bela, embora com as suas dificuldades, um caminho que diminui todas as distâncias na busca por uma fraternidade maior, um caminho que parte das afeições individuais, solidariedade coletiva, que passa da família à nação, em que, enfim, extrapola a nação e se alça à humanidade. Ao celebrarmos o Dia Nacional da Adoção, recordemos a necessidade de a sociedade manter-se mobilizada, realizando importantes movimentos sociais, agregando esforço, de forma a fazer despontar permanentemente a capacidade de encontrar soluções que promovam o mundo melhor. O Legislativo deve estar atento a esses esforços, pronto para dar respostas cérebro aos questionamentos vitais de nossa sociedade. falando em nome do meu partido na qualidade de vice-líder do PDB, está a posto e disposto a assegurar um instituto jurídico de extraordinária significação capaz de vitalizar a sociedade e as respectivas ações. Antes de encerrar, quero parabenizar todos os parlamentares desta casa e todos nós vamos colaborar de forma indireta em nome do deputado meu amigo João Matos, que esteve por um longo período à frente deste importante tema. Vale aqui lembrar que, deputado João Matos, que perdeu um filho querido, o Kleber, que eu estive, tive o privilégio de conhecê-lo e por iluminas vezes em reunião na residência de vossa excelência, ele me atendia, trazia o cafezinho, vamos dizer ali o picadinho, né, e brincavamos com ele e não nos cabe aqui avaliarmos neste momento, mas eu também passei por momentos difíceis, quando perdi também meu saudoso filho Edson Bês de Oliveira num acidente logo após, né, o falecimento do nosso queridíssimo Kleber. A vida continua, que sirva para nos refletir. Recebi inúmeras mensagens, né, não falei quando, o falecimento do meu filho, exemplo, do deputado João Matos. Uma dela dizia, querias ter um filho homem, eu tenho duas filhas, Deus atendeu o teu pedido, mas era para viver 16 anos, ontem ele estaria fazendo 25 anos. Nós temos que compreender e acreditar na fé e em Deus. Encerro-me utilizando de uma frase, uma das frases de Chico Xavier, conheço tanta gente pobre que só tem dinheiro. Muito obrigado.